TBT no Tik Tok Wellington, muita lembrança boa da minha juventude, 1989, a galera toda do Estadual Central, descendo para o comício do Lula na Praça da Rua Desviada. O do Brizola estava dois quarteirões, até nós passamos lá porque o Brizola também era símbolo de um Brasil que a gente queria, mas o Lula representava algo novo e o PT representava algo novo. Por isso, depois eu me filiei ao PT e tive a honra de ser presidente do Diretório Regional Norte do Partido dos Trabalhadores e depois tive a alegria de, depois de tanto lutar, conseguirmos conquistar a presidência da República com Lula, que mudou muito a história do nosso país, quando as pessoas marginalizadas tiveram direito a uma condição melhor de vida. Viva o PT pelos seus 42 anos, com muito orgulho de ter feito parte dessa história.